Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Câmara de Vereadores de TAPES promove no próximo dia 29 de junho, quarta-feira, audiência pública para tratar sobre a proibição da pesca do bagre. O evento ocorre às 18h no Plenário Armando Gross. A pesca do bagre está proibida em todo o Rio Grande do Sul, após a aprovação de uma lei estadual baseada em um estudo científico que identificou que a espécie estaria ameaçada de extinção. Porém, a proibição da pesca fez com que os pescadores de todo o Estado ficassem impedidos de trabalhar, sem prazos definidos e sem nenhum auxílio do governo após o fim do período do defeso. Música Música Legenda Adriana Zanotto